Ei, na verdade eu tenho uma história que eu acabei de lembrar Um dia, quando eu tinha por volta de 12 anos, minha mãe me chama pra conversar depois do trabalho Muito estranho, ela nunca fez nada disso, e foi de repente Me fala que ela tem uma história de quando ela era criança, e que vai soar meio esquisita Mas ela precisa contar pra alguém Ela contou pro pai dela, mas ele já é falecido, e mais alguém precisa saber Enfim, a história começa quando minha mãe era da minha idade, quando ela se mudou pra uma nova casa com o pai dela Eles sempre se mudavam depois de uns anos, nunca ficavam em um só lugar Essa casa é mais velha, numa região antiga da cidade, mas é bem bonita Minha mãe tem um pressentimento que está sendo observada, mas não conta pro pai dela sobre isso Ela tem muitos pesadelos e tem que dormir com o pai dela, mas tenta ser corajosa O pai dela também não tem dormido bem Mãe passa muito tempo sozinha, porque o pai dela sempre fica ocupado no trabalho Então ela tirava o dia pra explorar a casa e o bairro, e depois se enfiava no quarto do pai dela de noite Esperando ele chegar de madrugada Durante a exploração do dia, ela fica obcecada em achar passagens secretas Já que ela leu sobre elas em uns livros e teve um sonho sobre Atrás da lareira, na sala de estar, ela acha um painel solto Ela o puxa, revelando uma porta Ela abre, a porta abre virada para fora E então ela entra lá dentro Agora é a parte que realmente dói nela de contar Atrás da lareira era quente, e meio escuro, e tinha uns espaços escuros Ela está engatinhando quando ela olha pra um desses espaços, e tem um corpo ensanguentado, encostado em um deles Ela grita, e bate a cabeça no teto baixo, e freneticamente tenta fugir pela porta que entrou, mas ela está bloqueada por algo do lado de fora Ela bate na porta mas não consegue abrir Ela está gritando, chorando, hiperventilando Minha mãe está chorando contando a história também, e ela nunca chora Eu estou mexido Ela se vira e vê a silhueta do cadáver no escuro, ainda encostado contra a parede Minha mãe não consegue fugir e tem certeza que irá morrer Ela começa a bater os cotovelos contra a parede, e até bate com a cabeça na porta, ela está desesperada Ela fica presa lá por horas, enquanto o sol se põe e toda a luz que restava desaparece Em algum lugar lá dentro está o cadáver Ela escuta a porta dos fundos se abrir e o pai dela entrando na casa Ela começa a gritar e bater na porta, e o pai corre pra lareira Um barulho de algo pesado arrastando-se enquanto ela empurra a porta e a abre, e o pai a puxa para fora Ela está em choque Minha mãe chorando aponta para o cômodo oculto, e descreve o cadáver para o pai e como ela ficou presa lá Ela olha em volta, e vê que alguém, de algum jeito, arrastou o cofre do pai dela até a frente da porta enquanto ela estava dentro, sem que ela escutasse O pai dela abraça Ele pega uma lanterna e entra naquela abertura Ele explora o local todo Depois, ele explica à minha mãe que não tem corpo nenhum Ela fala pra ele que tinha, e ele acredita Ele fala que já viu algo esquisito uma vez De alguma forma, o defunto sumiu Ele garante a ela que irá vender a casa em breve, e que eles vão se mudar na próxima semana Ele fecha a porta e coloca o painel de volta Ele prega a porta, e coloca o cofre na frente Naquela noite, nenhum dos dois dormiu Meu avô dá um jeito de levar minha mãe pro trabalho algumas vezes, mas um gerente cuzão não deixou levar ela nos dias que ele supervisionava, que era três vezes na semana Um dia, depois da escola, minha mãe passa o dia trancada no quarto do meu pai fazendo o dever de casa Ela escuta um rangido e algo abre atrás dela Um painel da parede, do lado da cama do pai, abriu que nem uma porta e rangeu antes de bater na parede Mãe fica assustada, mas curiosa Ela pega uma lanterna e se inclina na cama pra espiar no buraco Esse corredor é quase tão alto e largo quanto o pai dela, mas acaba em um corredor menor com umas escadas no final Ela fica com medo de explorar, então ela alcança o painel e o fecha, quando uma batida na porta do quarto começa A porta começa a balançar, como se fosse ceder Ela corre pra aquela abertura e bate a porta Presa na escuridão, com exceção da lanterna Ela escuta um estalo e a porta do quarto se abre Passos lentos e pesados andam por volta da cama, indo e voltando, até que param ao lado da porta escondida Mãe bem devagar sobe as escadas no final da passagem Isso a leva a um pequeno espaço sobre o teto do segundo andar e ela segue o caminho em direção ao quarto dela Enquanto ela vai, percebe umas saídas de ventilação e aberturas, que permitem ver a casa por cima Finalmente ela chega à área acima do quarto dela e consegue ver a cama dela claramente Se tivesse alguém lá em cima, ele facilmente poderia observar de lá sem ser visto A casa foi feita de um trabalho de madeira anamentado, e esse buraco ficava escondido lá em cima no molde Ela fica paralisada pelo medo disso, e de seja lá o que está no quarto do pai dela Ela fica lá por um tempo, disse que foi por volta de uma hora A porta dos fundos se abre e o pai dela sobe as escadas para encontrar a porta de seu quarto quebrada Ele entra em pânico e grita procurando minha mãe Ela responde, mas o som é abafado e então ela volta por onde veio Ela abre a porta secreta, para a surpresa de seu pai chocado Explica o que aconteceu para ele Ele examina as passagens, e fica profundamente perturbado Naquela noite, ele pede demissão do trabalho, já que eles não o deixam tirar a noite de folga Não tem lugar para eles ficarem até que a casa venda, e está um frio congelante com a neve lá fora Eles chamam a polícia e fazem queixa da invasão, mas a polícia está ocupada com outras coisas no momento e promete mandar um policial assim que possível Meu avô, por desespero, decide tentar passar a noite com os vizinhos Os dois vestem roupas quentes, e fazem malas para passar a noite Agora tem 30 ou 60 centímetros de neve lá fora, enquanto eles andam para a casa do vizinho A avô bate na porta, mas ninguém responde Ele toca a campainha, mas ninguém responde Vão para a próxima casa, ninguém responde, e vão para a próxima Atravessa a rua e tenta de novo, passando por cinco casas Ambos estão começando a entrar em pânico, e congelando no frio Eles voltam para passar a noite no carro dele, mas quando eles se aproximam, veem que todas as janelas foram quebradas Aterrorizados e congelando, eles entram na casa de novo A porta do quarto do meu avô está quebrada, então eles passam a noite no quarto da minha mãe Ele põe o armário na frente da porta, encontra o buraco no teto e o tampa com algodão Os dois, é claro, não dormem Eles tiram turnos lendo um livro, esperando o sol nascer Até que bem tarde na noite eles escutam algo arrastando no andar de baixo É o cofre, sendo empurrado pelo chão Os dois se olham, e meu avô abraça a filha Os dois estão com lágrimas nos olhos, e meu avô corre para pegar uma faca que deixou na mesa Então eles escutam os estalos dos degraus, quando a coisa sobe as escadas bem devagar em direção ao quarto Mãe está tremendo e chorando quieta, enquanto o pai dela segura A coisa começa a esmurrar a porta, tentando quebrar Meu avô pega minha mãe e corre para a janela, e então a abre e olha para baixo Não é uma queda tão alta, e já tem bastante neve lá embaixo Ele pega minha mãe e os dois olham para a porta, que balança com cada batida Segura ela, e pula numa pilha de neve, caindo nos seus pés com muita força Ele xinga no meio da dor, e olha para cima quando uma última batida é ouvida Uma figura aparece e olha na janela É o cadáver que minha mãe tinha visto, mas como uma nova vida nele O sangue escorre dele, e os olhos parecem estar em falta, são apenas dois buracos escuros Aquilo vira a cabeça para um lado, e olha para eles A avô corre o mais rápido que consegue pela neve enquanto carrega minha mãe Continua por quarteirões e quarteirões, pela neve da estrada Eventualmente chega em uma loja 7-11 Ele implora para o gerente, que então deixe os dois passarem a noite na loja Os dois pegam no sono no chão do escritório dos fundos Na próxima manhã, meu avô decide que ninguém pode viver naquela casa maldita Ele volta para casa, e bota fogo nela Ele queima tudo, com exceção da fundação, a lareira, e o cômodo secreto atrás da lareira Já que eram de tijolo Ele fez parecer um acidente, e os inspetores acreditam A polícia suspeita um pouco por causa da ligação da última noite e os vidros quebrados do carro Mas eles decidem que não vale a pena Não é como se ele estivesse cometendo fraude de seguro nem nada, e ele é um cidadão exemplar Os dois se mudam para viver com a família depois disso Meu avô faleceu não faz muito tempo Minha mãe me leva para ver o lugar daquela casa uma semana depois Alguém está reconstruindo usando aquela fundação de tijolo que restou Ela começa a chorar, e nós dirigimos para longe Ela nunca mais falou comigo sobre isso Agora, depois de escrever tudo isso, eu tenho que falar que eu com 12 anos era muito cético do paranormal e até mesmo disso Ela me contou a história muito bem, mas eu me perguntava se ela estava me sacaneando de algum jeito Até hoje, essa história parece muito com um filme Mesmo assim, ela jurou para mim que aconteceu, e pareceu muito perturbada contando E aí 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 E aí